Tem gente me ligando aqui. Rapaz, eu tô ao vivo. Alô! Quinta, desculpa, eu pensei que era só o dia de 11h30. É, rapaz, eu tô ao vivo, tô ao vivo aqui na sua TV Alagoa, na TV Fara. Um grande abraço! Um abraço! Eita, ó, é 993654049. Você liga pra mim, participa ao vivo. Uma, ó, chamada de voz. Eu atendi pra mostrar pra você que não dá pra eu falar, tá certo? Fazer uma chamada de vídeo e tal, a gente até põe ao vivo aqui. Só que, pelo amor de Deus, não vá xingar ninguém, não vá mandar pra aquele lugar, cara. Senão eles processam. E daí eu ganho a conta aqui e a TV tem que pagar a multa, tá bom? Combinado assim? 993654049. Jumbo Grosso, o jornalismo coragem.